Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Sábado na balada A galera começou a dançar Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai ai se eu te pego Sábado na balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Sábado na balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego Eu te pego, ai se eu te pego, ai se eu te pego Delícia, 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 que eu te pego, ai se eu te pego, ai se eu te pego O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Amém.